nós não propagamos exepto para Allah que nós não praticamos oração exepto para Allah nós não exuamos exepto para Allah e não tememos exepto Allah e nós não ponderamos exepto em Allah E nós não sacrificamos para as pessoas dessa cultura E nós não juramos excepto para Allah Então a adoração não deve ser feita excepto para Allah E quando a pessoa estiver numa situação de dificuldade Deve levantar as mãos e suplicar somente a Allah E não suplicar para outro além de Allah